Na sessão desta terça-feira, dia 12 de março, o deputado Ivan Nats ocupou a tribuna para tratar sobre o projeto do governo federal que regulamenta o trabalho por aplicativos de alimentação e transporte. Eu queria convocar a Assembleia Legislativa para fazer um grande ato de repúdio à proposta do governo federal de taxar o serviço de aplicativo, de aplicar sobre essa atividade uma regra pré-estabelecida num mercado que mundialmente é de relação extra-governo. No mundo inteiro, os aplicativos e o prestador de serviço trabalham diretamente, sem nenhuma intervenção do Estado. É importante lembrar, por exemplo, que o imposto já está embutido nas operações de serviço. A maioria das pessoas que contratam aplicativo, elas fazem com cartão de crédito e o cartão de crédito paga imposto. A operação do cartão de crédito é tributada. Então, não há lógica nenhuma para que a gente possa regulamentar o serviço, para poder cobrar mais do consumidor. Já o deputado Volney Weber destacou o repasse de verba parlamentar ao Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte. Ontem, eu e meus colegas Sorato e Pepe Colasso, estivemos no Hospital Santa Terezinha para anunciar o repasse de um valor de 2 milhões de reais para a instituição. Recurso esse proveniente da bancada do Sul, desde antes de me tornar deputado estadual, ainda como prefeito no município da pequena São Ludo Gero. Eu fiz uma promessa que, se eu eleito parlamentar, eu moveria montanhas para a tal sonhada UTI do Hospital Santa Terezinha saísse do papel. Fiz isso porque eu e a minha família sentimos na pele a dor de perder um ente querido, por não ter uma estrutura adequada para atendimento de emergência. Como os nobres colegas já sabem, perdi meu filho ali. Filho esse que pedia ajuda do pai e eu nada pude fazer. Me senti incapaz, impotente. Não tínhamos ali um equipamento chamado Unidade de Terapia Intensiva para atendê-lo. Sendo assim, ele partiu. E desde então eu jurei que ia fazer o possível e o impossível para que Brasso Norte e região tivessem um atendimento emergencial adequado com toda a estrutura necessária. Não poderia e não posso deixar que mais vidas sejam ceifadas dessa forma. O deputado Stener Sorato comunicou que enviou indicação ao DETRAN solicitando a facilitação de um serviço prestado por empresas credenciadas. Hoje, os serviços de marcação, gravação do chassi no vidro dos veículos ele tem que ser feito dentro da empresa credenciada para fazer essa marcação. Isso traz um transtorno enorme para o cidadão catarinense porque ele vai numa oficina especializada, instala o veículo e depois ele tem que se deslocar até uma oficina até uma empresa credenciada para gravar o chassi gravar no vidro o chassi do veículo. Como é que era feito até 2018? Até 2018 era permitido que esse profissional credenciado do DETRAN é um terceirizado do DETRAN pudesse ir até a oficina e fazer, então, lá na oficina a própria gravação e facilitar a vida do cidadão que ele não precisaria estar indo em dois locais para fazer praticamente o mesmo serviço. Então, a gente está fazendo essa indicação agora ao DETRAN para que volte como era antes para facilitar a vida do cidadão catarinense. O deputado Emerson Stein destacou o anúncio feito pelo governo do Estado para a realização de obras de proteção e defesa civil no Vale do Itajaí a partir do mês que vem. O programa Santa Catarina Proteção Levada a Sério onde algumas obras já vão ser realizadas neste ano de 2024 como a construção de algumas barragens deputado Marcos da Rosa que estava presente deputado Carlos Humberto e também o desastoreamento e a limpeza do rio Itajaí já no perímetro urbano da cidade de Rio do Sul. Então, essa notícia vem muito nesse momento nos trazer grandes esperanças que essas importantes obras que são hoje já orçadas em 5 bilhões de reais a gente possa através dos deputados e através de lei que a gente da bancada os deputados da bancada do Vale do Itajaí já está trabalhando para conseguir amenizar um pouco mais através de algumas parcerias público-privadas para que a gente possa utilizar ali referente ao leito do rio Itajaí de suma importância essas obras de novas barragens já no ano de 2024 como eu falei em Meninoce e Petrolândia e também o Estado iniciará os reparos em uma das comportas da barragem de José Bote O deputado Fabiano Dalluz destacou uma pesquisa divulgada nesta semana mostrando que 13 milhões de brasileiros deixaram a situação de fome nos últimos anos Segunda-feira dia 11 uma pesquisa do Instituto Fome Zero mostrou que o número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões no final de 2023 Isto significa que 13 milhões de brasileiros deixaram de enfrentar a condição de fome enquanto os outros 20 milhões foram liberados da situação de insegurança alimentar moderada Esses números representam uma queda de 30% na insegurança alimentar total considerando as categorias grave e moderada em comparação a períodos anteriores O deputado Antídio Lunelli informou que representou a Assembleia Legislativa no Fórum da Confederação Nacional dos Transportes em Joinville no último dia 7 e que o foco das discussões foi a BR-101 A situação está ficando insustentável Nós precisamos traçar um plano de ação eficaz e rápido dentro de toda a burocracia envolvida para a rodovia não colapsar de vez Uma das alternativas apresentada pela FETRANSESC parceria da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano desta Casa é o projeto da Rodovia Paralela a BR-101 ligando Joinville a Biguaçu Temos as piores avaliações de fluidez do trânsito na BR-101 Norte com notas E e F segundo a CNT Isto impacta em 550 milhões por ano em custos adicionais ao setor de transporte em Santa Catarina A deputada Ana Campagnolo abordou entre outros temas a importância de apoio financeiro à polícia Em 2021 quando era deputada dessa casa eu aloquei 100 mil reais para equipamento de mergulho do BOPE Na verdade qualquer um dos senhores pode imaginar que não é uma prioridade para o BOPE o equipamento de mergulho Mas nós ouvimos a demanda e acreditamos na petição no pedido desse setor da segurança pública que nos disse olha nós podemos fazer grandes coisas com esse equipamento de mergulho acredita no nosso pedido deputada destina verba para isso e foi isso que nós fizemos com a nossa emenda de apenas 100 mil reais o menor valor possível para uma emenda aqui desta casa nós alocamos dinheiro para que o BOPE pudesse comprar um equipamento de mergulho e agora estamos colhendo resultados para aqueles jornalistas para aqueles adversários políticos que dizem que ter um posicionamento ideológico marcado não dá resultado prático no mês passado em fevereiro a polícia federal em parceria com o nosso BOPE com os mergulhadores do nosso BOPE conseguiu aprender 124 quilos de cocaína no porto de Imbituba usando os equipamentos de mergulho que nós adquirimos para a polícia e também no ano anterior no ano passado nós já falamos sobre isso uma operação do comando do Cobra junto também com o BOPE já havia localizado 130 quilos de cocaína também de cocaína no casco de um outro navio no mesmo porto então olha só acreditar na segurança pública e agir preventivamente traz resultados por último a deputada Jana Guedes lamentou que a prefeitura de Florianópolis ainda não tenha destinado um terreno para a construção de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira na capital catarinense precisa de um terreno de 6 mil metros quadrados para a construção da maior casa do projeto maior da Casa da Mulher Brasileira que é o projeto de 3 mil metros quadrados eu não estarei mais aqui nessa casa mas peço que os deputados deputado Marquito deputado Rodrigo Minotto continuem nessa luta para que a prefeitura aqui de Florianópolis ceda esse terreno o mais rápido possível estive no Ministério das Mulheres já tem o projeto é de conhecimento do Ministério para ser construída essa casa que vai atender a todas as mulheres vítimas de violência no estado de Santa Catarina mas nós precisamos que seja num tempo ágil para que essa construção saia a Casa da Mulher Brasileira é um local que vai atender 24 horas por dia todos os dias da semana as mulheres vítimas de violência tanto como Casa de Passagem como todo o atendimento psicológico jurídico e o atendimento que as mulheres precisam nesse momento o atendimento o atendimento o atendimento o atendimento o atendimento Obrigado.